O IPI reduzido foi prorrogado e a Klinger continua garantindo o melhor negócio em Ford Zero. Ford Ka a partir de 21,240. Fiesta Logan Hat 1.0 só 28,400. Ou com motor 1.6 Hat por 31,990. E 1.6 Sedan por 33,990. E o Fiesta Hat a sensação da Ford só 44,690. E taxa zero para novo Focus Fusion e Edge. Klinger sempre o melhor preço em Ford Zero. Klinger sempre o melhor preço em Ford Zero.